Música Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados analisaram o projeto que obriga concessionárias que prestam serviço de água e luz a divulgarem nas faturas mensais o Ligue 132, número que oferece informações e orientações sobre o uso de drogas. O serviço é gratuito, anônimo e confidencial e o atendimento funciona 24 horas. Além de orientar e informar, esse serviço também presta aconselhamento aos familiares de usuários de drogas, além de dar assistência à saúde, informando locais de tratamento. O projeto do deputado Felipe Soares foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Remédios para emagrecer, chás emagrecedores, termogênicos, pré-treino ou qualquer produto que contenha substâncias nocivas ao fígado e ao coração podem ter a venda proibida a menores de 18 anos caso não apresentem prescrição médica. A deputada Marta Rocha, autora da proposta, destaca os efeitos colaterais que podem ocorrer com o uso dessas substâncias, como por exemplo, taquicardia, boca seca, insônia e hipertensão arterial. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Uma notícia de uma mulher de 40 anos que teve um processo de rejeição a um transplante de fígado em razão de ter ingerido um chá com 50 tipos de substâncias para emagrecer, a gente vê o quanto esse tipo de remédio, medicamento, produto, seja lá o tema que se dê, ele é nocivo à saúde. Vários hospitais de referência na questão do transplante têm núcleos de estudos sobre a obesidade e vetam terminantemente esse tipo de produto porque atinge o coração e atinge também o fígado. O mínimo que a gente pode exigir é que essa juventude que hoje está tão preocupada em ser magra, esse ideal de beleza que acaba produzindo ações de gordofobia, pelo menos esses jovens só possam adquirir esses medicamentos a partir de uma indicação médica porque a indicação médica vai proceder à possibilidade de suspender o uso desse produto ou de fazer uma nova redimensionamento de dosagem desse produto. E pode ser criada no Estado uma campanha permanente de incentivo à utilização de capacete pelos ciclistas. A campanha deve ser divulgada nas ciclovias e áreas de grande circulação de bicicletas com ações educativas. O autor da proposta, deputado Márcio Canella, ressalta que o uso do equipamento pode salvar a vida do ciclista em caso de acidente e lembrou do aumento crescente do número de ciclovias no Estado. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões.